Deus foi muito bom para a nossa nação de ter tirado esse câncer que é o partido das trevas do nosso Brasil. E nós estamos aqui, queridos, para falar. Fiquem de olhos abertos, conversem com aqueles que ainda têm dúvida, fale dos testemunhos dos venezuelanos, dos cubanos, misericórdia se acontecer alguma coisa com a nossa nação. Nós não teremos para onde ir. A América Latina toda vindo para cá porque aqui é o besto que está acolhendo às pessoas que não têm o que comer. Se estivermos fora, irmão, quanto testemunho triste, meus queridos. Pessoas que deixaram o bem mais pesceoso para trás, que foram seus filhos, na travessia. Não sabe nem se o filho está vivo. Crianças chegando no Brasil sem os seus pais. Olha que tristeza. Esse é um partido que veio para matar, roubar e destruir. E a nossa nação, ela vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Não acreditem nele. O homem que não trouxe água para o Nordeste não vai dar picanha para você. Acreditem. Acredito que nós estamos numa guerra espiritual. O homem que está com sangue nos olhos, com sede de vingança. Tudo, tudo o que foi feito pela nossa nação. Tantos avanços em tantas áreas, tantas obras entregas. O nosso avanço na sensibilidade. O agro é de Deus. Essa terra é abençoada. O nosso solo é fértil. Tudo o que nós tentamos dar. O agro não é fascista. Não é direitista. O agro é abençoado porque é ele que coloca alimento na nossa mesa. E alimenta as outras nações.